A dica de download mobile do dia é Fúria Sniper. Neste jogo você é o melhor soldado ou tirador de elite do mundo, que é chamado para uma guerra contra o mal. Então atenda a este pedido no Android 4.0 ou superior com 391 MB de espaço, iOS 7.0 ou superior com 561 MB, ou ainda Windows Phone. Até o momento dessa gravação o jogo não foi disponibilizado na loja da Microsoft, mas ele vai chegar sim à plataforma. Fúria Sniper tem mais de 130 missões, diferentes cenários e classes de inimigos, efeito Bullet Time e várias armas que podem ser aprimoradas. O comportamento da inteligência artificial é variável, e você ganha recompensas extras participando de eventos especiais. Você pode jogar o modo multiplayer online, e aí precisa roubar recursos de outros soldados, além de se defender deles. Para mais dicas de download mobile, continue ligado no nosso canal e até a próxima!